Eu quero conversar com você, cristão, em especial o cristão evangélico, que está sendo tão vilipendiado, tão achancalhado nessas eleições, sendo tratado como uma pessoa incapaz de pensar pela própria cabeça, de tomar decisões e de interpretar as escrituras por conta própria, sendo simplesmente gado a ser mugido e tocado por falsos pregadores. Porque é exatamente isso que essas pessoas estão fazendo em relação a você, subestimando a sua inteligência. Eu entendo que você tenha respeito e gratidão pela igreja, justamente porque num momento difícil, muitas vezes você foi socorrido com uma cesta básica, arrumaram um emprego, e isso é muito justo, correto da sua parte, ser grato a gratidão é um dom divino. Mas o principal dom divino que Deus deu está em todas as escrituras, eu tenho certeza que você já viu, é o livre-arbítrio. E essas pessoas dissimuladas tentam confundir você com a palavra de liberdade para tentar tirar o seu livre-arbítrio. Porque é Deus quem te deu o livre-arbítrio, capacidade de fazer escolhas próprias e não é à toa. Porque no dia do juízo final, onde todos seremos julgados por ele, não vai ter pai, não vai ter mãe para interceder, não vai ter esse pastor para sair em sua defesa. Você vai responder pelas escolhas que você fez. E não adianta vir e falar, ah, eu fiz porque o pastor mandou. Porque Deus te deu as escrituras, Deus te deu capacidade intelectual, te deu educação para que você pudesse fazer as escolhas certas. E olha lá nas escrituras o que Deus está falando. Ele fala para você tratar mal os mais pobres, passar por cima, defender armas e outras coisas, matar as pessoas, ser uma pessoa vingativa, cruel, que só olha para si próprio. Não, ele te manda estender a mão, ele manda você seguir o exemplo que Jesus deixou na terra. E Jesus fez o que? Esticou a mão para aqueles que mais precisavam? Ou simplesmente passou por cima, ignorou, tratou mal porque a pessoa era diferente? Você sabe a resposta, já que você leu a Bíblia. E nós sabemos quem trata bem e quem trata mal. Bolsonaro está aí dando sinais do seu anticristianismo o tempo todo. dando risada de pessoas sofrendo, aí querendo comer até carne de pessoas, carne humana, e aí envolvido com maçonaria e outras coisas. Todas as situações que confrontam com aquilo que Jesus pregou, ao contrário do Lula, que foi o único presidente que estendeu a mão de verdade para os mais pobres, para os mais carentes, seguindo os preceitos de Jesus. Então não caia nisso, não aceite que pastores como esse aí da Assembleia de Deus, ou Silas Malafaia, queira roubar de você, roubar de você o seu livre-arbítrio. Porque você vai ter que se acertar com Deus depois, se você abrir mão desse dom divino.